Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O glorioso com gol marcado por Luiz Henrique venceu o Fluminense no Maracanã por 1 a 0 e segue líder do Brasileirão agora com 56 pontos. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. Antes, um agradecimento à dupla Fla-Flu. Muito obrigado. Obrigado Fluminense, obrigado Flamengo. Graças a vocês, o Botafogo garantiu 12 pontos no Campeonato Brasileiro. Duas vitórias para cima do Flamengo, duas vitórias para cima do Fluminense. Vencemos o Flamengo no Maracanã por 2 a 0 no primeiro turno. Vencemos o Fluminense no Maracanã por 1 a 0 no segundo turno. Goleamos o Flamengo no segundo turno no Nilton Santos 4 a 1 e vencemos o Fluminense no primeiro turno também no Nilton Santos por 1 a 0. Um show de amizade nas rivalidades aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado à dupla Fla-Flu pelos 12 pontos garantidos ao glorioso Botafogo de futebol e regatas. Pessoal, aquela onda, estamos aqui na brincadeira também. Futebol é isso. Vamos falar a sério agora, analisar a vitória de ontem para cima de um time que está na zona de rebaixamento e que pode ter dificuldades para sair de lá. Mas como eu disse na análise pré-jogo, a partida não seria fácil. E o Botafogo entrou com um time modificado em campo. Felizmente hoje temos um excelente elenco. John no gol, Matheu Ponte na lateral direita, Adrielson reestreando com a nossa camisa na zaga, ao lado do Alexander Barbosa, com o Marçal na lateral esquerda. No meio campo tivemos Gregory, Tietê e Savarino. Luiz Henrique na ponta direita, como centroavante de Quim Soares. E na ponta esquerda, o Matheus Martins. Contra um Fluminense que também jogava no 4-2-3-1. O jogo poderia ser espelhado. O Botafogo não mudou apenas peças, galera. O Botafogo mudou um pouquinho a forma de atuar do meio para frente. Quando o Savarino e o Almada estão em campo, muitas vezes eles se procuram por dentro as costas dos volantes e até o Luiz Henrique chega por ali também. O Botafogo faz um volume à frente da área adversária, dificultando as ações defensivas dos rivais. Ontem foi um 4-2-3-1, um pouquinho mais básico, com o Luiz Henrique até aparecendo por dentro no meio campo em alguns momentos, mas aparecendo muito aberto na ponta direita, com o Marcelo marcando bem e jogando muito bem. Eu queria e falei aqui também no canal o Luiz Henrique partindo para dentro do Marcelo, mas ontem o lateral esquerdo do Fluminense fez uma grande partida. E o Luiz Henrique, em vários momentos, estava lá na ponta direita. O Matheus Martins também apareceu uma vez ou outra por dentro, mas estava lá na ponta esquerda. O Savarino trabalhou mais como esse meia central. Era para ser o ponto de criação do time, essa conexão com o Tiquinho Soares e até mesmo com os pontas ou com os laterais, caso fizessem as ultrapassagens. Num primeiro momento, o Botafogo ficou com a bola. O Fluminense esperou o glorioso jogar. Aos dois minutos, uma tabela interessante, o Matheus Martins vindo da esquerda para dentro, usando o pivô do Tiquinho Soares, buscando a finalização, mas o Fábio fez a defesa. Depois o Fluminense tentou chegar e, aos oito minutos, o grande lance do primeiro tempo para o fogão. O Tietê recebeu numa zona de meio campo do Alexander Barbosa, marcado, conseguiu se desvencilhar e deu um passe vertical muito bom. O Tietê, que já aproveitou algumas brechas deixadas pelo Fluminense em jogos anteriores para dar assistências, como para o Vitor Sá em 2023, como para o Júnior Santos no Brasileirão também do ano passado. E, dessa vez, ele encontrou o Matheus Martins com passe milimétrico. O Botafogo não pode perder tantas chances claras como vem perdendo. Matheus Martins deveria ter feito o gol, mas, se não estava tão confiante assim, deveria ter dado o passe. Poderia travar rapidamente a jogada, porque o Tiquinho Soares entrava sozinho para finalizar, com o Fábio caído no chão. E o Luiz Henrique estava atrás do Tiquinho Soares, entrando na área também, com grandes chances de fazer o gol. Se não desse para dar o passe no Luiz Henrique, poderia procurar o Tiquinho Soares. Buscou a finalização e perdeu o gol. Oito minutos de jogo, com o Fluminense voltando à zona de rebaixamento por conta dos resultados da rodada. 1x0 o Botafogo, o jogo seria outro, eles teriam que sair. Então o Botafogo conseguiria explorar ainda mais as transições rápidas, com o próprio Luiz Henrique pela direita, Matheus Martins pela esquerda, o Savarino poderia ter mais espaço também para jogar. Não saiu o gol, mas o Botafogo continuou dominando as ações, com posse de bola, em alguns momentos no campo ofensivo. Teve um lançamento belíssimo do Barbosa, do lado esquerdo da defesa, lá para a ponta direita praticamente, um pouquinho mais para dentro, mas lá do direito de ataque, o Savarino dominou, conduziu, cruzou. Poderíamos fazer o gol, mas o marcador chegou, e o Tiquinho Soares não conseguiu a finalização. Depois dos 20 minutos, 22, 23, o Botafogo começou a perder domínio no meio campo. O Tietchan não fazia uma partida ruim, e eu digo, o Tietchan tem que jogar na lateral, na extremidade, complementar o elenco do Botafogo hoje, por dentro do meio campo, já não gosto tanto. Com todo respeito ao jogador, que é bom o jogador, e também representa muito a camisa do Botafogo, está aqui desde o início da implementação da SAF, mas no primeiro tempo, ele fazia um jogo ok, com bola, um jogo bem interessante, e o passe para o Matheus Martins é um exemplo, mas o Fluminense começou a ganhar o meio campo, e também contou com a qualidade do Marcelo, que construía da lateral para dentro, vinha em diagonal, conseguia cortar também, fazer inversões longas, e marcou muito bem o Luiz Henrique. Se eu queria o Luiz Henrique para cima do Marcelo, ontem, o Marcelo foi bem ofensivamente, parece também ter ficado bem incomodado, com muita gente pensando que o Luiz Henrique poderia deitar nele, e se entregou defensivamente, marcou muito bem, repito, uma partida muito interessante do lateral esquerdo adversário. Depois da saída dele no segundo tempo, o Botafogo, que já dominava naquela etapa, melhorou, e o Luiz Henrique conseguiu crescer ainda mais, na partida ali, que não fez um primeiro tempo bom. Gente, o Luiz Henrique está jogando direto, ontem ele completou o jogo inteiro, e quarta-feira tem, Libertadores contra o São Paulo, no Morumbis. O Luiz Henrique precisa estar muito bem, em termos físicos, técnicos, psicológicos, e claro, com aquele entendimento tático, que é fundamental. Então, o Botafogo não conseguiu fazer o gol no início, ainda dominou durante um tempo, com posse de bola, depois o Fluminense começou a ganhar o meio campo, as finalizações perigosas deles foram de fora. Uma com o lateral cobrado pelo Marcelo, se bem me lembro, finalização do Lima, e outra com o Arias, que cortou da direita para dentro, finalizou no cantinho, o John fez excelente defesa. 0x0 no primeiro tempo, o Botafogo dominou a primeira parte do tempo inicial, o Fluminense dominou a segunda metade, e na segunda etapa, o Fogão voltou com uma postura melhor. Ao fim do jogo, 51% de posse para o Botafogo, 49% para o Fluminense, mas tendo a bola de maneira qualificada, o Botafogo conseguia tocar a bola, até chegar ao campo ofensivo. E nós esbarramos em alguns detalhes, o Matheus Ponte, defensivamente, foi bem, ofensivamente, ele não estava conseguindo produzir, e o Luiz Henrique, não estava tão bem assim, tecnicamente. Do outro lado, quando o Matheus Martins começou a ter mais possibilidades, mais espaço, para a velocidade, ele começou a cansar, ou sentir a falta de ritmo de jogo, já que não vem atuando como titular. Então, errou algumas bobeiras. Mas o Botafogo, aos dois minutos, teve um passe longo, do Barbosa, deixando o Luiz Henrique por dentro, em condição de mano a mano, ali, não é passar a mão na cabeça do Luiz Henrique, mas o lance, era muito mais difícil. Por quê? Ele teve que conduzir, sendo puxado, em algum momento, pelo Manuel, que é um zagueiro forte. E o Fábio, vejam depois, nos melhores momentos, saiu muito bem. Como o Manuel estava marcando o Luiz Henrique por perto, o Luiz Henrique não conseguiria driblar o Fábio para dentro. E o Fábio fechou o drible para fora, e também a cavada. Com pouco espaço, o Luiz Henrique não conseguiu finalizar, nem por baixo. Dois minutos também, poderíamos ter feito gol. Sim, o jogo mudaria. Sim, mas era um lance mais difícil, embora um jogador como o Luiz Henrique, tenha que fazer aquele gol para deixar a torcida tranquila. 0x0, mas o Botafogo continuava melhor. O Fluminense não fazia um jogo ruim, galera. Fazia um jogo dentro das próprias características e limitações. Aos 15 minutos, veio uma substituição interessante. Saiu o Savarino, entrou o Almada. Devem jogar juntos quarta-feira. Mas o Almada também entrou para trabalhar na meia central, com o Botafogo tendo o Luiz Henrique pela direita, com o Botafogo tendo o Matheus Martins pela esquerda, e o Tiquinho Soares lá na frente. Teve uma jogada com o Matheus Martins pelo lado esquerdo, que ele poderia ter dado passo também para o Tiquinho Soares, que ficou reclamando, gerou um escanteio ali para o Botafogo. Não saiu o gol do fogão. E continuamos tendo algumas possibilidades. Com a entrada do Almada, o time melhorou um pouquinho. O Fluminense foi trocando, saiu o Marcelo, e o Botafogo aos 24, 25 minutos, fez duas trocas também, que deram resultado. O Alain entrou no meio campo, Tietê foi para a lateral direita, Matheus Ponte foi substituído, e o Carlos Alberto entrou no lugar do Matheus Martins. Carlos Alberto, tecnicamente, não foi bem, mas ele foi importante, taticamente, inclusive no gol, que eu vou falar daqui a pouco. Tietê, Adrielson, Barbosa, Marçal, Alain ao lado do Gregory. Gregory e Alain, ou Alain e Gregory, Almada, que meio campo, hein? Gregory e Alain e Almada, Luiz Henrique, Tiquinho Soares, e Carlos Alberto. Botafogo cresce um pouco mais no jogo, Luiz Henrique, começa a aparecer mais, o Tietê, deu opções ofensivas, que o Matheus Ponte não dava, e eu não estou falando dele ir ao fundo, cruzar, ou chegar perto da área para finalizar, mas o Tietê tem uma característica legal, que ele trabalha com a perna direita, e trabalha com a perna esquerda, então, por vezes ele dava um passo na paralela, buscando o próprio Luiz Henrique, em outros momentos ele buscava a inversão com a perna esquerda para o outro lado, balançava o corpo, deixava a marcação perdida, e fazia a inversão. Isso aconteceu durante o jogo, e isso contribuiu para que o Botafogo pudesse subir ao ataque também. Então, o Glorioso, com essas trocas, continuou querendo a vitória, claro, quis a vitória o tempo inteiro, mas ainda não conseguia aquela jogada especial. Saíram Adrielson e Tiquinho Soares. Adrielson voltou bem, gostei da partida do zagueiro do Botafogo, e o Igor Jesus entrou no lugar do Tiquinho, o Bastos tinha entrado, então, no lugar do Adrielson, e tínhamos Tietê, Bastos, Barbosa e Marçal, Alain, Gregor e Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus e Carlos Alberto. O Almada, por volta dos 38 e 39, encontrou um passe por cima muito legal para o Igor Jesus, que finalizou, o Fábio tirou, o Luiz Henrique aí também já tinha recebido na direita, e conseguido ir para dentro da marcação, cruzar para dentro, para dar trabalho ao Fábio também. O Fluminense tinha tido uma grande chance, aos 15, no segundo tempo, com uma transição, isso não pode acontecer também, Botafogo marcou errado a saída de bola, assim que o Almada entrou, e o Fluminense, no tiro de meta, saiu jogando, chegou à nossa área, cruzamento, o Cano finalizou, e o John fez a defesa. Mas voltando já, para o lance do Almada com o Igor Jesus, e o lance do Luiz Henrique, o Botafogo levava mais perigo, para o final do jogo, por mais que o Fluminense também, quisesse jogar, eles tinham que vencer, por conta da zona do rebaixamento, e o Botafogo não desistia, até que veio o lance do Marçal, com o Nonato, o Nonato saiu machucado, desejo pronta a recuperação, ao meio campista do Fluminense, mais uma troca, por conta da nova regra, então Felipe Mello entrou por lá, e no Botafogo, o Alex Telles entrou, no lugar do Marçal, o Wilton Pereira tinha dado, oito minutos de acréscimo, e o Botafogo continuava, querendo vencer, e eu provo para vocês, depois vou fazer a análise do gol, como o Botafogo quis vencer, o tempo inteiro, 49 do segundo tempo, segundos antes, Carlos Alberto recebeu, entrou na área, tomou a decisão errada, chutou, com a perna esquerda, e a bola bateu na defesa do Fluminense, era um lance para gol também, ele poderia ter buscado alguém, chegando de trás, para fazer o gol, ele poderia ter finalizado melhor, não conseguiu, o Fábio, ficou com a bola, foi sair jogando, gente, aos 49 do segundo tempo, o Alain, volante do Botafogo, estava posicionado, na marcação, perto da área do Fluminense, se dividindo, entre os jogadores deles, saíram jogando, o Alain, deu o bote em um, tocou a bola, ele foi e deu o bote no outro, o Carlos Alberto, entendeu o Gregory também, o Gregory saiu, de um dos jogadores do Fluminense, para dar o bote, no portador da bola, que devolveu para o Felipe Melo, só que ali, o Felipe Melo, não tinha linha de passe, porque, o Carlos Alberto, entrou na marcação também, o Alain, postado, então, o Igor Jesus, deu o primeiro bote no Felipe Melo, todo mundo participando, galera, na marcação, bote no centroavante do fogão, Felipe Melo, puxou para trás de letra, o Gregory chegou, quando, o defensor adversário, não esperava, 49 de segundo tempo, o que o volante do Botafogo, que está atuando o tempo inteiro, vai fazer dentro da área, marcar, o adversário, que, achava que poderia estar tranquilo, Gregory roubou a bola, o Luiz Henrique, já com o corpo posicionado, na hora que o Gregory ameaçou o Dalvote, o nosso volante ganhou, ganhou no carrinho também, do Fábio, e deixou o Luiz Henrique, em ótimas condições, para fazer o gol sem goleiro, e a galera explodir no Maracanã, parabéns, eu estava lá ontem, torcida alvinegra, deu um show, que maravilha, gente, que maravilha, que espetáculo da torcida, gloriosa, Maracanã é muito grande, 26 mil pagantes, só a 29 mil pessoas, mas o setor visitante, estava lotado, vitória de quem buscou, até o final, de quem acreditou, de quem deveria, ter feito outros gols, poderia ter aproveitado, melhores oportunidades, que aproveite, quarta-feira, em São Paulo, pela Libertadores, vai ser, muito importante, fazer o gol, na casa do, do São Paulo também, mas ontem, uma vitória assim, fundamental, e legal, ver a entrega de todos, quando você olha para o gol, e observa o Alain, marcando daquele jeito, no campo de ataque, o Gregory, de igual forma, e roubando a bola, e dando assistência, para o Luiz Henrique, que estava ligado, Igor Jesus, marcando, Carlos Alberto, entrando também, na marcação, para que o adversário, não tivesse linha de passe, você entende, que é um time que quer, um time que está concentrado, para fazer o melhor, e tomara que o fogão, levante taças, em 2024, beleza galera, estamos muito juntos, a qualquer momento eu volto, por isso é importante, que todos estejam, com o sininho ativado, ninguém pode perder, conteúdo no canal, Fabiano Bandeira, todo mundo deixando o like, isso é muito importante, para o crescimento do canal, todo mundo se inscrevendo, Fabi já sou inscrito, traga novos inscritos, vamos passar logo, dos 53 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso, é gigante, estamos muito juntos, novamente, saudações ao Vinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo! me, 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 me,